A gente chegou no final desse primeiro turno das eleições e você pôde acompanhar, além das nossas propostas, o nosso propósito. Eu e a Marta sempre trabalhamos para melhorar a vida de quem mais precisa. Isso não é propaganda, é nossa história de vida. E no próximo domingo eu peço que você reflita e me dê a oportunidade de fazer ao lado da Marta o melhor governo que São Paulo pode ter. Esse é um compromisso que eu reafirmo agora com você, olhando no seu olho. Pode confiar e me cobrar depois. Coragem e experiência pra governar. A gente merece São Paulo melhor do que tá. Fazer o que tem que fazer, mudar o que tem que mudar. É Deus que aponta, a estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça, vai com bolos, vai com fé. Faz o coração agora. Pode acreditar, é bolos, Marta, é cinquenta. Pra São Paulo melhorar. Eu estou muito feliz e confiante. Eu nunca tive tanta certeza que São Paulo está no caminho certo como estará nas mãos do bolos. E eu estarei ao lado dele, colaborando pra que a gente bote de pé todas as ideias que apresentamos. Obrigado, Marta, pela confiança e eu vou honrar o seu apoio. Mas pra fazer o melhor governo da história de São Paulo, a gente precisa do apoio mais importante. O seu. Ergue essa cabeça, vai com bolos, vai com fé. Faz o coração agora. Pode acreditar, é bolos, Marta, é cinquenta. Pra São Paulo melhorar. Neste domingo começa uma nova história pra São Paulo. Vamos com fé, com coragem e coração. Faz o cinquenta aí, gente! Vai começar agora o programa do 15. O programa do prefeito de São Paulo. O programa do Ricardo Nunes. É isso aí, minha gente. Tá chegando a hora de votar no 15. Votar em Ricardo Nunes pra continuar transformando São Paulo. E todo mundo é 15 pra São Paulo seguir em frente. Nosso governador Tarcísio, é claro, também é 15. Fala aí, governador. Pra governar São Paulo, queremos uma pessoa experiente, dedicada e não lacra, trabalha. Seja sensível, humilde, capaz de escutar, entender e resolver os problemas. Que conheça a administração pública e cada canto dessa cidade. Que realize, que faça obras, que possa fazer a diferença, trazer dignidade e esperança. Se você pensa como eu, o candidato é Ricardo. No próximo domingo, vote 15 e confirma. Chegamos ao fim deste programa eleitoral. Mas estamos apenas no início de uma decisão crucial para o futuro de São Paulo. E seu voto na urna é mais que o voto. O que você está colocando ali são seus valores, seus sonhos e seus desejos pra cidade que você chama de lar. Então, pense muito bem sobre as propostas, histórico de vida, experiência e equilíbrio emocional de cada candidato. São quatro anos. Sem troca, sem devolução. Viu aí que responsabilidade? Você tem nas suas mãos o caminho da segurança, da esperança, do progresso e das oportunidades. Será que vale a pena trocar pelo caminho de incertezas e riscos? Use a razão, escolha o caminho seguro pelo seu bem, pelo bem de todos nós. Vote 15, vote em Ricardo Nunes. Fala aí, meu prefeito. São Paulo é a cidade do trabalho, a cidade do desenvolvimento, a cidade da realização dos sonhos. Gente, não existe atalho. O que existe é um caminho seguro. E é pra esse caminho seguro que eu quero ir com você. São Paulo se desenvolvendo, gerando emprego e renda, cuidando das pessoas. Eu procurei, no programa eleitoral, trazer um pouco de tudo que a gente fez. Foram tantos avanços. A gente sabe, tem muita coisa pra fazer. Mas que orgulho daquilo que a gente conquistou. Nós ajustamos a saúde financeira da cidade. Nós teremos uma continuidade do nosso trabalho. Além de um caminho seguro. Lembra o que eu falei? Não tem atalho. É pra frente, com segurança. Nós seremos, nos próximos quatro anos, os melhores quatro anos da história da cidade. Agora, todo esse trabalho precisa continuar. E eu quero pedir o seu voto. Pedir o seu apoio. Não é que você fale com seus amigos, com seus parentes, pra no dia da eleição, ou seja, outubro, ir lá e votar no 15. 15 é São Paulo pra frente, cuidando de gente. O bairro é 15, a família, os vizinhos, todo mundo é 15. Na minha casa, todo mundo vai votar no Ricardo Nunes. 15 na cabeça. É 15. É 15. 15, rapaz. 15, 15. Agora eu. Vamos aí. É isso aí. Votar no 15 é escolher o caminho seguro com o Ricardo Nunes prefeito. O único candidato que fez, faz. E vai fazer muito mais pela nossa cidade. O 15 fez. O 15 faz. Vamos aumentar a velocidade aí, que tem muita coisa pra falar. Ricardo fez o maior programa de asfalto novo e o maior programa de moradias populares da história de São Paulo. Acabou com as filas nas creches, criou a faixa azul que salva vidas no trânsito. O aquático SP na represa Billings. O domingão tarifa zero. As vilas reencontros que acolhem famílias em situação de rua. O maior programa de preservação ambiental do país. Faz o maior conjunto de programas de combate à fome da América Latina. Os armazéns solidários com preços 50% mais baixos. Está construindo o primeiro Centro TEA de São Paulo. Para pessoas com transtorno do espectro autista. E 8.400 obras nos quatro cantos da cidade. Aumenta aí mais um pouquinho. Novas UFAs, novos hospitais. Reforçou, valorizou e equipou a Guarda Civil Metropolitana. Está instalando 20 mil câmeras de segurança. Multiplicou a capacidade de investimento da cidade. E fez São Paulo bater o recorde histórico de empregos. E ele vai fazer muito mais. Ricardo vai fazer o aquático também na Represa Guarapiranga. Vai fazer quatro Centros TEA. Mais quatro unidades do Paulistão da Saúde. Mais dez armazéns solidários. Mais 200 quilômetros de faixa azul. Vai ampliar o quebrada seguro. Aumentando de dez para cinquenta bases comunitárias móveis. E vai fazer o Mamãe Tarifa Zero. Passagens de ônibus gratuitas para mamães com filhos nas creches municipais. Agora, no domingo, é um grande dia. Um grande dia da democracia. E todos nós iremos até as urnas para votar para prefeito e vereador. Eu quero te pedir. Para que você fale com seus amigos, com seus parentes. Mande aquele WhatsApp. Dá aquela ligada. Para no dia 6 de outubro, votar 15. 15 é São Paulo para frente cuidando de gente. Não esquece, gente. O número é 15. Aperta 1, aperta o 5 e confirma. São Paulo para frente. Deixa o Ricardo lá. Deixa o cara lá. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar. É 15. É 15. É 15. 15 na cabeça. Deixa, deixa, deixa o Ricardo lá. Vai, Ricardo, meu prefeito. É 15. Aqui é Ricardo, aqui é 15. É 15. Ele está cuidando da gente. O Ricardo é 15, estamos juntos. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara governar. E nessa hora, que ser prefeito de São Paulo, vale a pena. É 15. Eu voto em você. Um melhor candidato. Nós vamos votar no C, viu? Nos ajude, Datena. Datena é São Paulo. É Datena, é o prefeitão. Independência e coragem. São Paulo no coração. Datena é São Paulo. É Datena, é o prefeitão. Independência e coragem. O prefeito do povão. 45 é Datena. 45 é a prefeitão. É de gente como você, meu amigo. O que nosso mundo precisa? Eu vivi muita coisa em São Paulo. Cresci com medo do crime, da chuva, da fome. Mas agarrei cada oportunidade que essa terra me ofereceu. Eu conheço os problemas e conheço a potência dessa cidade. E é por isso que eu sei que São Paulo está pronta. Pronta para mudar, para novas ideias, para voltar a liderar esse país. Para te devolver o orgulho de dizer que é paulistano. São Paulo está pronta e tem pressa. Então vota com coragem no que você acredita que é melhor. Vota 40. Vota 40.